A FAVORIDA Porque tem sorte Sabe que eu te amo No meu coração Zagayu 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 Solta tu Zagayu Zagayu солta tu Zagayu 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 Na 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 Zagayu Zagayu To Teu segredo Na, na, na Sorte Amor All I ever wanted Sorte Tu Sorte 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 We can get high, oh, na, na, na We can get low, oh, na, na, na Let me be your friend, baby, let me in Sorte, oh, na, na, na Você tem sorte, na, na, na É que eu te amo, na, na, na Adoro o teu beijo, adoro o teu cheiro Qual é o teu segredo, na, na, na Só dá tu Só dá tu I do the time for you Tell a lie for you Yeah, baby, that's what I do I got the lie for you Take a shot for you Yeah, baby, that's what I do If I got you It's true I got it for you I do the time for you Sorte 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 Sorte